Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six E de hoje começou o evento Apocalipse E eu estou com todos os pacotes aqui pra abrir, pra gente ver se vale a pena ou não, se são bonitos ou não Se tem skins que a gente vai aproveitar ou não Além disso, você também pode comprar os pacotes individualmente aqui, né? Os gringos tão meio bravos, falaram que as skins são feias e caras Mas eu não sei, aqui tem os pacotes individualmente, mas não vou ver muito não Porque eu não quero ter spoiler pra gente avaliar uma, cada uma, quando a gente for abrir os pacotes Lembrando que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, escreve no canal pra muito mais conteúdo E se você quiser comprar essas skins, tá? Ah, vou comprar uns pacotinhos Vou comprar código de Rainbow Six, as moedinhas Eu tenho o link no topo da descrição, direto pra loja da Ubisoft E eu ganho um dinheirinho que é aquele link patrocinado, você dá uma força pro canal aqui Se você comprar por ali, não muda nada pra você e você dá uma força pro canal Certo, manos? Então vamos que vamos abrir os pacotes, ver se vale a pena, tá? Como eu falei, eu vi uns gringos reclamando, falando Ah, não vale, já tá esquecido inclusive do evento Ah, e depois a gente vai jogar o evento, tá? Daqui a pouco tem videozinho jogando aí no evento novo O, o, esse modo aqui, ó Evento Apocalipse, né? É isso Vamos que vamos, senhoras e senhores Vamos abrir os pacotes Apocalipse, vamos começar pelo primeiro Tem um zíper, é um zíper É um zíper, ó Azulzinho, começamos com o azulzinho Vamos que vamos Aço pulverizado É uma MP5 É, ok Não é muito bonita, né? Mas a ideia é não ser bonito mesmo Mas tá, ok Vamos pra outra skinzinha azul É outra arma Certo? É a FMG 9 A arma do Smoke da Noc Ok Ok Olha aí Esse é o brabo Esse é o brabo O louco Da hora, hein, mano Esse é legal Essa skin é maneira Porra Esse headgear aqui Vale a pena, mano É o maestro, né? É o maestro Não sei se que é isso, o nome dos bonecos Eu confundo o maestro e o card Eu não sei porquê Essa skin é maneira É um moicaninho Bonitinho Coloridinho Escorrendo tinta Cara de pânico Cara de sujo Ó, rosinha Roxinho Ok Bonita também A da Face é mais bonita Se você quiser comprar a skin da Face Eu recomendo muito mais Mas tudo bem Mas é bonito também Vamos pra próxima Deus faz um rostinho Porra, a mochila Vamos pra próxima Vai Por enquanto Ok Indicação É a estampa pra arma da gridlock Tem um canguruzinho aqui atrás Ah, tem uma placa Ok É uma skin legalzinha Legalzinha Roxinha, legalzinha Mais uma roxinha deve ser skin de arma Pelo que eu tô vendo aqui no patrão Não É o corpo da Valk Ah, a skin da Face É muito mais bonita Eu comprei a skin da Face Mas essa aqui também é legal Tem uma calça xadrez Ó, umas manchas de mão verde É ok É ok É ok É ok É ok Vamos pra próxima Aqui a gente tem Mais uma skin pra Ai, gente Eu esqueço o nome Essa não é a Nômade É a Nômade Eu esqueci o nome dela Com oclinhos Tá bom É Vamos ver se a gente vai usar alguma dessas No final das contas, né Retalhos de tecido Essa é bosta, hein Nossa, essa é bem bosta Nossa, não Isso aqui é muito feio, gente Isso aqui era pra ser uma Eu acho que pra ser uma Uma Nossa, isso é muito Nossa, isso é muito feio O B-Soft Não faz isso A ideia era ser tipo Umas cordas penduradas nela Só que no lugar de fazer as cordas Eles desenharam as cordinhas Tá vendo? Na calça Nossa, não Isso ficou muito ruim Dando o B-Soft Pela madrugada Pela madrugada Vamos ver essa aqui É pior que combinou com a cabeça do rato, né Ah, essa é legal Essa é ok até Essa é ok Essa é ok A azulzinha também Vamos ver a roxinha Ah, isso é legal, hein, mano Porra, aí é legal E é universal, velho Chaveirinha universal Maneiro Mais uma Isso aqui é arminha Nossa Essa arma tá suja Ah, mas tem umas faixinhas aqui Essas faixinhas são legais Mas parece véia Parece tipo Bom, que é a ideia do evento, né O evento apocalipse é sobre isso É sobre Olha aí Olha aí Para tudo Ah, essa é bonita, mano Essa é legal Gostei Até agora os Red Gears foram Alguns legaizinhos A cabeça lá do Moicano E esse Red Gear aqui é maneiro, velho Porra, esse Red Gear aqui é legal Caralho Isso é da hora Isso é da hora O lendáriozinho aí gostei Os dois lendáriozinho eu tô Tô apói Tô Aprovei os dois lendários Mano Não, tá Isso aqui não Isso aqui tá muito feio A pintura no braço dela ficou muito esquisita, mano Ah, não sei se a Gridlock tem skin melhor Porque eu tô começando a jogar de Gridlock agora Mas por enquanto aquela ali já não iria Puta, essa ficou maneira, hein, velho Caralho Aí essa ficou legal Essa aqui deu uma textura diferente e tal É a arminha da Twitch, ó Ficou enferrujada Eu não devo usar Tem skin mais bonita Mas ela deu uma cara legal Essa aqui tem um visual enferrujado Entendeu? Essa aqui É da hora Danube Soft Eles acertaram Olha, mano Os Redgear tão legal O Smoke eu tô usando o rato Mas inclusive eu tenho que tirar o rato Porque é muito peito luz aquele rato, né Do Rick and Morty Mas esse é da hora, mano Os Redgear são legais Os Redgear são bonitos Os Redgear são maneiros Os Redgear são legais Aí, ó, mano Os Redgear são legais Você dá Twitch, velho Ó Viajante do deserto Porra, massa Massa Esse pacote aqui Os Redgear compensam, mano Estampa para adicionar o Sazuan São compatíveis com todas as armas disponíveis Durante a temporada em questão Nossa Aí é maneiro, velho É um Ai, é skin adicional Quer dizer Ela em si é feia A skin é feia O que a gente tá vendo aqui, tá Essa skin é aquela dos adicionais Então é o silenciador O negócio de segurar O laser e o scope Ela serve para todas as armas, mano Mas vamos sentir, não Agora eu vou ter que dar um break na abertura Vamos abrir aqui, por exemplo A minha Ashe Que ela tá usando essa Inverno Sombrio aqui Certo? Então cliquei na arminha Estampa para adicional E aí agora tem essa aqui Ah, mano Ok, ó Certo? Então vocês viram como tava E agora ela pode ficar Assim Que não combina muito com a arma, né Então, na verdade Você tem que entender o estilo Que você vai colocar na arma A minha vai combinar muito mais Às vezes, talvez, ó O preto Ou o branquinho Ou talvez até esse aqui O coloridinho combina mais Que o Inverno Sombrio Tá ligado? Então, na verdade O ideal é você encontrar alguma arma Deixa eu ver qual que é Que eu tô no Thermite Na arma dele Ó, esse aqui no Thermite Talvez fique legal Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, não fica incrível, não Mas dá uma carinha diferente Dá uma corzinha diferente Dá pra se pensar Dá pra se pensar O Jager O Jager tem uma skin Deixa eu ver Deixa eu ver Defensores O Jager tem uma skin Meio classic, né Pô, depois eu coloquei Essa douradinha Essa douradinha é linda demais É, o Ferrugem é uma alternativa, né Também, ó É isso Isso é estampa para adicionais A estampa tradicional mais bonita Tá no passe Desse jeito Infelizmente, né, mano Pra quem não tá ligado No passe aqui Se você quiser comprar o passe também Você pode usar os créditos Você usa o meu link É, a estampa bonita adicional mesmo Essa aqui, ó Essa Essa é a estampa não Essa é a estampa para armas Essa é a estampa adicional Essa aqui é a mais bonita, mano Essa vai ficar do caralho Em todas as armas Vou zerar esse passe Só pra liberar essa bagaça aqui Porque, mano Esse é da hora demais Olha, tem um massinho de dinheiro ali também Agora esse Agora esse ferrugem Só se você gostar muito de arma Com essa aparência Tá ligado? Essa aparência Tá ligado, né Tá ligado Eu sei que você tá ligado Vambora Mais uma skinzinha roxinha Vamos pra próxima Aí, mano Os heads Os capacetes São os mais legalzinhos Olha, até detalhe Eles colocaram em relevo E tal Os capacetes São os mais legais Os headgears São os mais legais Desses pacotes aqui Não tenho dúvida disso, mano Estampa da temporada Estampas acessuais São compatíveis Com todas as armas Como assim Todas as armas Ah, todas as armas Não, mentira Todas as armas Vão ter essa skin aqui Sobrevivência distópica Não é possível Deixa eu pegar a arma Da ela Aleatório Tá aqui, ó É, todas as armas Com cabinho Deixa eu ver Quem tem uma arma bizarrona É... Deixa eu ver a arma da mira Tá bonita É a arma da mira também Cadê? É, mano Todas vão ter E vem com as faixinhas Beleza Essa é a skin Desse evento É a skin sazonal É isso Temos, então Temos uma... Mano, você pega Se você compra esse pacote Você vem com os Red Gears Legal Legais Eu não sei se são mais legais Do que os que tem E você vem com uma skin Para todas as armas E uma skin de adicional Para todas as armas Então, assim Nesse ponto É ok Pra quem já tem outras skins Não é muito meu estilo Ó, essa aí fica legal A pontinha rosa ficou bonita Pra quem já tem outras skins Mais bonitas Eu acho que não compensa Até o Bunny Tá meio bravo Eu acho É, eu tô falando Ó, os... Ô Bunny Faz barulho no pessoal Do vídeo aqui, meu Vem cá Vem, ó O bichinho aqui pra você E aí Os Red Gears são legais As skins de arma, mano Você vai ter duas universais Uma puta Eu não sei Porque sai meio caro, mano Sai meio caro, tá ligado? Vamos ver Nossa Esse é muito feio Nossa, esse é muito feio Minha nossa Os corpos são... Os uniformes são bem feios Vou abrir ver com o brinquedinho Essa arma é legal, hein, mano Essa aqui dá pra brincar É que esse visual ferrugem Eu preciso ser honesto Que não é, mano Um negócio que eu acho muito legal, não Eu acho que eu prefiro uns negocinhos Shiny, tá ligado? Brilhante Com cara de ouro, assim Brilhante Sei lá, tá ligado? Ó Feia, né? É feio Eu acho que combina muito Com o tema do evento Mas é isso Os uniformes não dá, mano Os uniformes são muito feios Os uniformes são muito feios Porra, era pra ser uma bússola Ficou mó legal Os caras cagaram a bússola, velho Por que eles meteram isso aqui em cima, mano? Não faz sentido, velho Nossa, mano Sério Sério, sério Podia nem ter os uniformes, mano Podia nem ter, velho É muito feio os uniformes Puta vida Ah, essa é mais legal A seguida da volta Que é divertida Só porque tem Só porque tem dois band-aids aqui Que não faz o menor sentido Mas ok Essa aqui talvez Com um bom chaveirinho Fique legal É, mano Os headgears são bem legais, mano Mesmo essa aqui Que é mais besta Olha o zoinho Caidinho ali É, mano Os headgears É o mais da hora, mano Os headgears É o mais da hora Eu não sei se vai valer usar Olha, mano Que lindo Nossa É os headgears, mano É os headgears Os headgears é o bagulho Desse negócio O resto é bem feio mesmo Nossa Os uniformes pro outro lado Acabou É isso Vamos dar uma olhadinha Na coleção, então A skin sobrevivência distópica Vai pra todas as armas Cara Eu não gostei de nenhum uniforme A gente Tem todos os uniformes Muito feios Os headgears São todos bem legais Tirando esse aqui Dá nome desse aqui É bem foda-se Mas os headgears De maneira geral São bem legais O da Valk também Não gostei, não Mas tem uns headgears legais Os headgears são mais legais As estampas Pra as armas Mano Essa vibe De ferrugem Não é minha vibe A estampa tradicional Também não é minha vibe E os amuletinhos Esse amuletinho é bonito, mano Esse amuletinho aqui Dá pro gato Dá pra colocar nas arminhas Seria divertido É isso Além disso Na loja, né Se você quiser Ah, quero comprar Só uma skin Você pode comprar Aqui diretamente Ah, essa aí O jacau elite Eu comprei, hein Esse tá bonitão Pra caralho Todos os itens já obtidos Ele nem deixa eu entrar Mas, mano Olha que bonito Olha que bonito Esse pacote Esse aqui é bonito Deixa eu ver Esse aqui Caralho Mas a arma é bonitona Mano Ó Ó, vai combinar Com as minhas skins Olha que bonitona Olha que bonitona Tem um pacote de Frosch, parece um Inverno Sombrio O que tem nesse conteúdo aqui da Frosch? Mas é Inverno Sombrio mesmo? Mas eu tenho esse Inverno Sombrio, não tenho? Depois eu vou até ver Ah, estão vendendo Inverno Sombrio em pacote, que zoado Eu não sabia disso não, isso aqui está há um tempo já Enfim, manos, compensa Talvez, se você não tiver skin nenhuma Talvez compense, porque pelo menos a maioria dos seus personagens Vai ter alguma coisinha, mas ainda assim é feio Eu montaria Eu montaria lentamente skins mais bonitas Tipo essa pacote por do sol é muito bonita Inclusive eu vou comprar ela, porque eu adorei mesmo Mas é isso, senhoras e senhores, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal Pra muito mais conteúdo, daqui a pouquinho eu trago Gameplay do modo novo, tá bom? É nóis, tamo junto, até a próxima, um beijo Manda aí nos comentários, se vocês acharam, e tchau